Música 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 Ay siyempre, ngarag na ngarag ako ngayon May umaga na to napakaraming tao Ok, estamos aqui em People's Park, Valenzuela, para a nossa Forever Capamilia, Grand Capamilia Christmas Fair. Vamos ao passo a passo. A massage area. I am ating a massage. Ayan. Ito. Ito sila. Massage, massage. Hello. 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 Ito. Ito. Mamaya ako naman. Lima at Ovo. No pala. No pala. No pala. No pala. No pala. Viva. Palakpakan po natin. Viva. 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 aqui está aí Ate Jing, me dissubra aí Ah, está saluda! Hello! Estamos aqui no e. Cecilia, aqui é embaladuela a lot of people's heart. Para a nossa família. Obrigado por assistir. A família? Forever! A família. A família. Vamos lá. Vamos lá. A família. ... ... ... ... ... ... ... Tchau agora! Tchau! 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 Boa noite. Obrigado.